A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem um esquadrão inimigo rastreando você, evitem e sobrevivem, o objetivo é eliminar todos os alvos da caçada Objetivo primário concluído, todos os alvos eliminados Vandy é postil no ar, o inimigo na área A CIDADE NO BRASIL Pega as suas tripas do chão Jogando gramada de luz Seu companheiro está de volta na loja Peguei outro Eles me acertaram Inimigo descendo na A.O. Mardei um Tem reforços chegando na área Seu colega está remobilizando Tô levando o tiro Inimigo descendo na área De olho no céu Ataque aéreo aliado na A.O. Pega as suas Pega as suas Ah! Vante inimigo no ar Grupo de alvos da caçada marcado Matem todos Mandando distração Vante inimigo ativo A gente interceptou a rede inimiga Ache as estações de transmissão Pegue inteligência antes que derrubem a gente Todos os alvos eliminados Belo trabalho Vante inimigo no ar Alvos da caçada definidos Acabem com eles Todos os alvos da caçada eliminados Muito bem Ante inimigo na área Atenção, tem companheiros fora da... Combina de distração ativa Solicitando ataque Alvo marcado Entendido Ataque de morreiro indo até aí Não deu Não pegou em ninguém Vante inimigo ativo Vante inimigo na área O inimigo derrubou a gente da rede Você perdeu sua chance Indo pra lá A liquidação está ativa Os preços da estação de compra foram ajustados Indo pra lá Bante R inimigo ativo Eu estou de olho aqui Helicóptero marca Muito pra mim a marcação Nosso vante R está ativo Vinte e cinco Vinte e cinco ainda ativos na A.O. Resurgência quase acabando Faz valer a pena Ante inimigo ativo Casa a caminho Melhor ir pra zona segura Agora A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Inimigo descendo Na A.O. Corrindo Vante inimigo no ar Atiratura batida Temos no mesmo lado Relaxa Estou com o dia Isso vai te ajudar Agora é fundo ou nada Atacarece para o seu inimigo Cuidado Caixa de movimentos reabastecidas Recomendamos que aproveite Inimigo já abastecido Cuidado A A.O. Estão aspirando aqui Um grande inimigo ativo. Eles estão usando um reconhecimento. Liberando munição aqui. Vant-R hostil no ar. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Caldo liberado! Soldado inimigo chegando. Indo para a minha marcação. Já era. Indo para lá. Indo para a minha marcação. Agora só é você. Você pode vencer. Estou levando o tiro. Gaste aproximando. Vai para a zona segura agora. Ataque aéreo aliado chegando. Suprimentos aqui. De olho aqui. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Agora é que o chaco urana que nem você passou na seleção. Já está a caminho. É melhor ir para a zona segura agora. Sorte sua que eu estava aqui. Mandando bombarde Baka. Carro se movendo. Vai para a zona segura. Seu esquadrão está entre os cinco melhores. Termine o trabalho. Termine sua missão. Acaba com eles. Acaba com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.